Essa piranha Basta na cara Basta na cara Eu não quero comer cu Não quero saber de nada Eu não vou comer xerecos Eu só vou gozar na cara Hoje não é um ambiente de sexo Hoje não é essa parada Hoje é a noite dos culachos Vou gozar na tua cara Se tu vir fazer um sexo Gatinha, falo pra tu Não tem piroca na xereca E nem piroca no cu Toma a lei, 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 toma a Olha, essa batidinha é maneira Essa piranha, aninha, aninha Essa piranha, aninha, aninha Gosta na cara, gosta na cara Gosta na cara, gosta na cara Eu não quero comer cu, não quero saber de nada Eu não vou comer xerecos, eu só vou gozar na cara Hoje não é um ambiente de sexo, hoje não é essa parada Hoje é a noite dos culacho, vou gozar na tua cara Se tu vir fazer um sexo, gatinha falo pra tu Não tem piroca na xereca e nem piroca no cu Toma lei, toma lei, toma lei, toma leitada Toma leitada, toma leitada Tá com sede, tá com sede Toma lei, toma lei, toma leitada Toma leitada, toma leitada Tá com sede, tá com sede Toma lei, toma leitada, 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 toma le